Davidson no lugar do Rafael Veiga. Não vai dar pro Rafael Veiga continuar na equipe do Palmeiras. Entra o Camisa Noff no Verdão. Fim dos 90 minutos, a grande decisão. Dois tempos de 15 e agora na prorrogação. Um jogo muito acirrado, times acima da média. Quem vencer será? Precampeão da América. Pra incerteza de muitos, confiança de poucos. O Abel tirou no Venga, pois o Devinho no jogo. Entre altos e baixos, atleta questionado. Mas não falta vontade quando está no gramado. Momento decisivo, adrenalina a milhão. O sangue verde pulsando, batendo no coração. Aos 94, um lance crucial. Ele é bom no goleiro depois do erro fatal. Vai do céu ao inferno até chegar a glória. O alívio é a rede estufada pela bola. As palavras não conseguem a emoção traduzir, mas as imagens falam por si. Curte aí. Olha só o Davidson, roubando a bola mesmo, não bateu para o gol. Gol! É do Palmeiras! Teyr versou! Predestina do Teyr versou!